Tudo pode mudar no mercado de transferências e a situação de Aboubacar é um exemplo disso. Mas a mudança pode não ser para melhor. Nós vamos falar do Grêmio, que promete mudança de postura. E contratações devem chegar em breve, de acordo com o vice-presidente do clube. Da mesma maneira que a temporada iniciou e a reapresentação já é uma realidade. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o seu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.com, onde a diversão acontece e passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam bem mais interessantes. KTO.com, vai lá, joga com responsabilidade. Se tu tiver mais de 18 anos, sempre é bom reforçar. Eu quero falar com você sobre as últimas horas, porque começou a pré-temporada do Grêmio. É verdade que de maneira bem escalonada, bem devagar, mas os jogadores já estão em Porto Alegre. E a primeira etapa desta pré-temporada é de exames médicos. O Grêmio tem uma parceria com o hospital aqui da capital e os atletas já estiveram por lá, fazendo os primeiros testes, as primeiras avaliações, o hotel, aquela história toda. Na segunda-feira será de avaliação e exames, prioritariamente exames, mais exames. E a partir disso, o início da pré-temporada no CT Presidente Luiz Carvalho acontecendo na terça-feira. O Grêmio fará esta apresentação formal, encontro dos jogadores lá no CT, antes do trabalho de campo. Se espera que o técnico Renato esteja desde o primeiro dia nesta atividade. Lembrando que o Grêmio fez uma transformação de agenda. Inicialmente, esta apresentação no CT seria na segunda, mas por conta destes exames que vão acontecer, acabou ficando para terça-feira. Uma reapresentação com novidades, Soteldo já está em Porto Alegre, fez exames físicos, médicos, é um atleta que se soma para a temporada de 2023. E o Grêmio espera colocar mais jogadores à disposição do Renato, além do Dodi e do Soteldo que eu citei. Aliás, por falar nisso, o Grêmio não anunciou, mas deve anunciar nas próximas horas o goleiro Marquesim. Mas não vai parar no goleiro. O Grêmio pretende mais um atacante, um centroavante, lateral e esquerdo. A direção está no mercado, avaliando inclusive zagueiros. E a promessa é de que as contratações vão chegar, apesar da demora e da pressão que vem das arquibancadas. Inclusive, o vice-presidente eleito do clube, Gustavo Bolognese, falou sobre o assunto. Abre aspas para ele. O primeiro aspecto é tranquilizar o torcedor. As coisas estão acontecendo e no seu devido tempo serão concretizadas. A gente sabe que as coisas estão acontecendo. Fecha aspas para o vice-presidente Gustavo Bolognese, em entrevista para a rádio Gaúcha, prometendo que os reforços vão desembarcar em Porto Alegre, apesar da demora. Demora que tem chamado a atenção e que tem preocupado boa parte dos torcedores do Grêmio. Se há uma mudança de postura prevista dentro do tricolor, também é possível que outras coisas mudem na janela. Nem todas para melhor, como espera o gremista. A informação que chega da Turquia é que o futuro de Aboubakar será reavaliado. E tudo pode mudar dentro desta reavaliação. Porque a equipe do Besiktas fez uma troca no comando técnico. Demitiu o antigo treinador, acabou contratando agora um português que chega com o objetivo de reavaliar as peças. E o Aboubakar, que tem excelentes números e que só foi afastado por um aspecto comportamental, vai entrar nesse balaio. Aboubakar vai ser avaliado pela nova comissão técnica e poderá permanecer no Besiktas. Pelos números do Aboubakar, dá até para dizer que é uma tendência. Mas claro, depende do nível de confiança da direção no atleta. Depende também do aspecto de organização e de comportamento que o treinador gosta de colocar ali. A disciplina, a chamada disciplina para o seu grupo de atletas. Então o Aboubakar vai passar por novas avaliações deste novo técnico e pode permanecer na equipe do Besiktas. O Grêmio tem uma proposta na mesa para o clube turco e tem um projeto já apresentado para o Aboubakar. Por enquanto, tudo não passa de um sonho, de uma especulação de mercado, mas o Grêmio monitora essa situação do Aboubakar bem de pertinho e essa troca no comando técnico do time do Besiktas. Para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, uma curiosidade. O Luan, que deixou o Porto Alegre, ele está na mira do Amazonas. Olha a situação do Luan. Ele pode disputar a Série B defendendo as cores do Amazonas, equipe que subiu da Série C para a Série B. O Amazonas é treinado pelo Luizinho Vieira, que fez um bom trabalho no Ipiranga Direchim há pouco tempo atrás. É uma possibilidade na carreira do Luan. Ele não seguiu em Porto Alegre. A Série B é o caminho natural do Luan pelo que o mercado está oferecendo. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.